É você que esteve lá dentro, esse aqui é o período mais difícil. Você viu a cara dos jogadores ali fazendo exercício? O jogador não gosta de fazer exercício, ele gosta de jogar futebol, né? É importante isso aí pro pessoal saber. Mas pra jogar futebol tem que fazer isso aí. Olha o sofrimento! Meu Deus! O famoso Cybex, isso aí é pra saber a força, né? O desequilíbrio muscular que o atleta volta, isso aí ó. Esse aí é bruto. Isso aí ó, o cara sai daí de cima da máquina desfacelado. E tem a questão lá, isso daí ó, é pra saber o nível aeróbio do jogador, quanto que ele aguenta correr. Isso aí de noite, quando ele for dormir, dói até o céu da boca. Ah, dói tudo, dói tudo. E fazendo essa força aí, não pode ter comido muita castanha na ceia, porque é o seguinte, cara, solta um pouco. E se você for uma força dessa daí, vou dizer pro seu negócio, é um baita de um vexame. O jogador não gosta, Batista, mas sabe que é importante esse trabalho aí agora, né? Pra saber como é que ele voltou das férias. E vai dar sustentação durante o ano inteiro. Exatamente. Aí o pessoal da fisiologia, né? Faz todo o planejamento físico específico pra cada atleta, né? Em cima dos resultados aí dos exames. E o Fabrício, que o Lupe acabou de dizer, a gente fica pegando a lista, quem é que estava, quem é que chegou, quem é que renovou, quem é que foi embora. Então, a Ponte tem um monte de zagueiro de becaiada aí, né? Inclusive o Dedé, que veio com essa expectativa. Se vai realmente conseguir jogar com alto rendimento ou não, se vai conseguir ter uma sequência. É uma grande incógnita ainda, mas a Ponte deve ter tirado todas as informações. Inclusive ontem o Lupe colocou um profissional da área, preparador físico do Volta Redonda, que falou que o Dedé está em ordem. Agora eu comecei a falar aqui do Fabrício, cheguei no Dedé, dei uma volta, pra dizer que de todos esses bex aí, o único canhoto é o Fabrício. Então ele vai ser titular, porque vai ter que ter um canhoto, não necessariamente. Mas se o Kleina optar em fazer uma dupla com um destro e um canhoto, o Fabrício já ganhou a 4ª zagueiro. Ô Batista, e outro detalhe, né? O Lupe traz a informação do que o Kaique França, o goleiro, ex-Corinthians, teve uma passagem lá pelo Oeste em 2020. Bom goleiro. Bom goleiro. Muito bom. Isso, será que sinaliza alguma proposta pro Ivan? Porque o Kaique não ia vir, né? Ele que tem mercado, pra ser 3º goleiro. E nem a Ponte teria renovado com o Igor Vinhas pra trazer o Kaique. Exatamente. Bem observado, Kleger. Então eu acho que sinaliza aí uma negociação, né? É claro que ainda a gente não tem informação nenhuma, o Lupe acabou dizendo agora na Rádio Bandeirantes, mas dá mostras de que o Ivan Quaresma pode estar de saída. Aliás, quantos egressos do Corinthians? Vamos fazer uma continha aí, Lupe? Vamos lá, fez sim. Enquanto você faz a continha, deixa eu só ouvir aqui o Júlio Nascimento, um apanhado aí geral da macaca. Diz aí, Júlio. Pois é, né, Batista? Eu tô curioso pra saber como vai montar o time, o técnico Gilson Kleiner, né? Com essa quantidade de jogadores contratados pro sistema defensivo até. Questionava o Lupe que dos oito reforços confirmados, apenas um atacante, né? O Pedro Júnior, e dessa lista aí de cinco jogadores, tem só um jogador também, que é ofensivo, que é o Luiz Fernando. Ou seja, confirmando todos esses nomes, a ponte teria treze contratações com dois jogadores pro ataque, né? Então, assim, os reforços são voltados mesmo, pelo menos nesse momento, os nomes anunciados para o sistema defensivo. Até um ouvinte ontem sugeriu, será que o Kleiner não vai montar um time com três zagueiros, com três volantes? Então, existe muita curiosidade para saber qual será a plataforma, como o Gleger gosta de dizer, qual será a plataforma que a ponte vai adotar para essa temporada de 2022, já que o Eberlin deu algumas dicas aí sobre gostar de times reativos. Então, o que tudo indica, de fato, o perfil de elenco da ponte, de time que vai jogar, tem a ver com essa forma reativa, essa forma cautelosa e defensiva de jogar também, Batistão. É, para mim está muito claro. A ponte priorizou o sistema defensivo, zaga e meio campo, e agora começa a pensar no ataque. E também tem essa questão aí de esquema tático, né? O Gilson Kleiner, me parece que o esquema preferido é o 4-3-3. Sempre jogando com três atacantes, mudou aí, acho que em duas ou três partidas, que colocou um volante a mais, né? Jogando no 4-4-2, mas o esquema dele é o 4-3-3. Pode ser que, com a nova filosofia da nova direção, ele mude a sua maneira de pensar. Porque time reativo não dá para jogar no 4-3-3. Ele vai ter que mudar a maneira de pensar e de fazer a armação tática desse time, jogando, no mínimo, no 4-4-2. Também não acho que ele vai jogar no 3-5-2. É um esquema muito complicado para implantar dentro de um campeonato difícil que tem rebaixamento do campeonato paulista. Pelo curto, né? Campeonato curto também. Pelo perfil das contratações, de repente joga com três zagueiros, três volantes e dois goleiros. É que a regra não permite, né? Pelo perfil... Pelo Mark Berlim... É, e o Eberlim, acho que faz o... O Eberlim jogou bola, né? O Eberlim jogou no Amador de Campinas aí. E era o quê? Volante. Volante. E ele vai falar, não, eu faço o quarto volante que eu engano um pouquinho como meia também. Ô, Lupe, quantos do Corinthians aí fez a conta aí? Na minha conta são quatro. Quatro. O Formiga, lateral direito. O Léo Santos, zagueiro. O Fecinho, Matheus Getúlio. Caique França não tem contrato com o Corinthians. Ele tá ali. Mas é formado lá, então cinco. Mas veio de lá, né? Veio de lá. Veio de lá. Cinco do Corinthians. Ou vai o racha. É isso aí. Ou vai o racha. Pelo menos tem afinidade de cores, né? É, afinidade de cores. Precisa ter afinidade de bola também, né? É, afinidade de cores.